Estou do lado do ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Está comigo o nosso querido deputado estadual, Paulo Júnior. E eu quero, mais uma vez, externar agora, para todo mundo que está nos vendo pelas redes sociais, a minha alegria, a minha honra de poder receber o senhor. Depois, tinha feito já esses convites em algumas ocasiões. E é muito bom que o senhor tenha saído, tenha chegado a Sergipe, saído do aeroporto e tenha vindo para São Cristóvão. Muito obrigado. O visitante tinha que sair do aeroporto e vir aqui, conhecer o berço de Sergipe. Porque é uma cidade histórica de grande valor cultural, não somente para Sergipe, mas para o Brasil. E para o Nordeste, com certeza. Então, nós estamos aqui, numa articulação com o Conselho Federal de Contabilidade. Está aqui o nosso líder, o Aécio, que é uma pessoa extremamente dinâmica, hoje preside o Conselho Federal de Contabilidade. E eu fico feliz de conhecer o deputado estadual, eu também já fui deputado estadual, junto com o líder da comunidade, com o prefeito Marco. E o prefeito teve uma iniciativa maravilhosa de implantar a governança. E nós queremos aqui, nessa vinda, exatamente receber todos os ensinamentos dessa cidade histórica para transformar, já é o polo turístico, mas transformar cada vez mais forte esse polo turístico. Eu estava contando há pouco para o prefeito a história de Gramado. Gramado eu conheci nos anos 70, não tem toda essa história.